Olá pessoal, estou de volta e vamos saber o que vai acontecer em O Sétimo Guardião, dia 23 de abril Olha só essa minha gente, Padre Ramiro conta para Aranha, onde Mirtes passou a noite A Beata dormiu na porta da igreja igual Feliciano e será acordada pelo padre, que chegará cedo para abrir o local Já Eurico avisa ao Olavo que a água já pode voltar para a cidade Mirtes tem um surto ao ouvir Estela Gabriel nomeia novos guardiões, Valentina reclama de não estar presente na reunião dos guardiões Gabriel reuniu os guardiões para traçar um plano de defesa, já que a Irmandade está sendo assassinados A primeira atitude dele será nomear um novo guardião Se trata do Arnaldo, que é o menino feijão, o garoto será pego de surpresa Olhando para os guardiões, Gabriel falará É minha função escolher quem substitui os guardiões em falta No momento temos três lugares vagos E já decidi, o Arnaldo ocupará um desses postos Mas ele é uma criança, reclamará Judite Como um rapaz vai participar de uma reunião da Irmandade Se como ele mesmo disse, nem se sabe do que se trata em Dagará Aranha Se não sabe, vai aprender na prática, insistirá Gabriel Igual você aprendeu, falará Ondina Quem diria, o menino feijão virou o guardião Arnaldo, comentará o padre Ramiro Então, para a reunião começar, só falta uma coisa, dirá Gabriel Não precisa falar Sei quando estou sobrando, dirá Valentina Pô com a senhora, se precisar chame, dirá Judite Já que tem alguém matando os guardiões Vou começar dando uma ordem a vocês Exijo que todos a obedeçam Mantenha-se vivos Dirá Gabriel Além de feijão, para Gabriel deve entrar para a Irmandade Murilo e Luz Olhando para Murilo, Gabriel falará Então eu decido Você vai tomar posse e pronto Dirá Gabriel a Murilo Nem se estabeleceu direito E já está autoritário de novo Comentará Ondina com o padre Ramiro Já tem eu Tenho o Arnaldo Falta uma vaga Você vai indicar quem, Gabriel? Questionará Murilo Uma pessoa que é uma forte possibilidade Só que não sei se ela vai aceitar Dirá o guardião Mor É segredo ou pode dizer o nome? Perguntará o padre Luz Acho que ela pode ser a pessoa que falta Concluirá Gabriel E ainda no mesmo capítulo Sostens está com vontade de descobrir o mistério que envolve o passado de sua neta Ele então irá atrás de Ondina Com a camisa na qual Luz estava enrolada quando foi achada Olhando para Ondina, ele falará Quero que me diga se reconhece o que vai ver Se não me conhecer, por favor, não me faça nenhuma pergunta Que eu também não direi mais nada e irei embora Sabe o que são essas iniciais? LCG Querem dizer? Luiz Carlos Góes Reconhecerá Ondina que ficará estarrecida Ao falar o nome do ex-marido Desde o dia em que roubou nossa filha Recém-nascida sumiu com ela E destruiu minha vida para sempre Dirá a cafetina que chorará emocionada Luz segue Sostens até a pousada Só que quando Sostens estiver conversando com a dona da pousada Luz chegará surpreendendo os dois E levará uma bronca do avô A Rui virá perguntar o que o avô está querendo ali E Sostens irritado falará Meu Deus São porquês demais numa pergunta só Vamos por partes Quero ver o que tem aí dentro Perguntará a luz ao ver uma sacola com ele Sempre te falei Que é feio bancar a garota mimada e mandona Mas está fazendo isso agora Dirá Sostens O senhor está inventando motivo para não mostrar Fala direito comigo minha neta Não vou mostrar nada Eu vou pedir que volte para casa já O senhor nunca falou comigo desse jeito Você é luz Você é luz Nunca tinha me dado motivo Mas o que está acontecendo em vô Ouvindo tudo onde não falará Pelo amor de Deus luz Eu nunca fui na sua casa criar algum tipo de problema Só vim porque meu avô está aqui Então vão embora os dois Discutam em casa Não está vendo o meu estado? Falará a ondina que estará chorando Me desculpa dona ondina Me desculpa Eu ando muito abalada por causa dessas mortes E todo o resto que vem acontecendo aqui na cidade Explicará a luz Tudo bem querida Agora me deixe descansar Pedirá a ondina Cheguei tão forte no meu avô Que nem dei importância para a senhora estar abalada Sei lá por que motivo Explicará a luz Só falta dar uma demitida E perguntar a ela Ironizará a Sostens Nunca faria isso Vou rebater a luz Então vamos embora minha neta Espera Me senti uma pessoa Mais insensível do mundo agora Dá um abraço Dona ondina Pedirá a luz Tá bem luz Vem cá Dirá a ondina emocionada Desculpa por favor Pedirá a ruiva Tudo bem Eu sei Está difícil para todo mundo Minha filha Dirá a ondina E ainda na terça-feira Olavo dá dinheiro Em uma passagem para São Paulo Para Lourdes Maria Lourdes Maria Falará para sua mãe Que deixará Cerro Azul Pois ela conseguiu emprego Em uma das empresas Do milionário Olavo Na cidade de São Paulo Mãezinha Deixei de ser uma maloquete Não sou mais uma perdedora Finalmente criei juízo Falará Lourdes Maria Não era o que a senhora queria Mãe Perguntará Raimunda Toda mudança Gera certo desconforto No início Por mais que quisesse mudar Aí atrás desse figurino De funcionária pública Ainda está a minha filha Sempre vai estar Dona Socorro Mesmo longe Falará Lourdes Maria Longe? O que isso quer dizer Lourdes Maria? Perguntará Socorro Que essa é uma despedida Não definitiva É só um breve adeus Dirá Lourdes Maria Mas adeus por que? Questionará a mãe dela Estou indo morar em São Paulo Revelará Lourdes Maria Que história mais maluca É essa menina? Que golpe você está tramando agora Indagará Socorro Não tem golpe mãe? Fui contratada Para servir aos executivos Na empresa do boy velho Só isso Dirá Lourdes Maria Deixando a mãe apavorada E tem mais Júnior conta a Giandro Que terminou com luz Ih, pela sua cara Já vi que o macarrão Entre você e a luz Continua azedo Falará Giandro Na boa, irmão Não estou a fim De falar sobre isso Não Afirmará Júnior Mas e aí, Júnior Tem alguma novidade? Você não fez Nenhuma besteira Fez? Ela que veio me procurar Giandro Eu estava na minha E você, Júnior Não aproveitou Para resolver a situação De vocês Não existe mais Essa história Da situação De vocês, Giandro Não venha me dizer Júnior Que vocês terminaram É isso mesmo, Giandro Para mim acabou De vez Tem certeza, Júnior Que é isso Que você quer Eu só tenho certeza De uma coisa Meu irmão Que não tem Como dar certo Dirá Júnior Força aí, então Concluirá Giandro Deixando o Júnior Pensativo E tem mais Nesta terça Judite se surpreende Ao ver uma marca Nas costas de Feijão Depois que Olavo Fez de tudo Para arruinar O fornecimento de água Da cidade do interior Para ter a fonte Para se lucrar com ela No entanto Com muita luta O fornecimento de água Voltará ao normal E a felicidade Será tanta Que Feijão Resolverá tomar Um banho de mangueira Assim que o rapaz Que foi adotado Tirar a camisa Judite tomará Um tremendo susto Ela verá A marca da pata De gato Nas costas Do rapaz Sem entender A reação dela Feijão aproveitará O seu momento De descontração Cismada com o que viu Em outro momento Da novela O sétimo guardião A governante Irá falar sozinha Nada que aconteceu Com Feijão Foi coincidência Ou por acaso Nem aquela queda Que ele sofreu No buraco Lá no mato E o fez chegar Na fonte Ele tem a pata Do gato Nas costas A marca do guardião Mor Falará a Judite Passando algum tempo Gabriel acabará Sabendo dessa notícia E ficará em estado De alerta Ainda mais Com o serial killer Dizimando os seus guardiões Bom gente Seria a morte Do Gabriel Bom gente Vamos agora Ficar sabendo Dos babados Que ainda vão acontecer Na novela das nove Nicolau apanha feio Após terrível briga Bebeto não suportará Ver o pai brigando Com Diana e Afrodite Ele se entormeterá Na briga E apanhará calado Levando uma série De socos No entanto Ao ouvir seu pai Desdenhar Não suportará E partirá Para cima dele Agora sai da minha frente Só de pensar Que tenho filho bichinha Já me embrulha O estômago Dirá o machão Que despertará A fúria do filho Bebeto partirá Para cima do pai Com uma voadora E bradará Em mim Tu não bota mais a mão Gritará o filho Apanhou pouco é Tá querendo apanhar mais Falará Nicolau provocando Tu não é mais meu filho Nunca mais bota os pés No meu quiosque Não me dirige a palavra E troca de calçada Sem me ver passar Gritará Nicolau Cheio de sangue Os dois são separados Por Afrodite Diana e Rivalda O autor Agnaldo Silva Escreveu no capítulo Da novela Que a sequência É para ser briga mesmo Socos de lá e de cá Ainda de acordo Com o roteiro Entregue aos atores O chute de Bebeto Joga Nicolau para longe E hoje pessoal A palavra que deixo aqui Para vocês Está em Apocalipse 1 versículo 8 Porque ele vive Posso crer no amanhã E se você gostou desse vídeo Deixe um joinha Por hoje é só Tchau e até a próxima Tchau 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 Tchau